Fecha! Onde você mora? Tem gente que mora em sua casa? Tem! Bom dia, bom dia! Bom dia, Dona Xandrina! Bom dia, Chico! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Chico, bom dia! Ó, eu vim pedir o meu voto pra vocês, porque se vocês votarem em mim, eu vou garantir que esse barraco vai ser de vocês pra vida inteira! A gente votar! Tão um ato embora, Carliça! Gente, mas tem até varanda agora na casa! Que chique, hein? O negócio tá ficando chique! Que mudança da última vez que eu vim! Olha a pose! Tem vaso ali! Olha a pose, ó! A pose de dona de barraco! Olha a pose de dona de barraco! A dona do coração valente! Gente, tá uma maravilha! Se Deus quiser, esse coração vai ser muito valente! Tá melhorando! Igual mesmo! Não, tá legal mesmo! E aquela construção ali atrás, o que é aquilo, Valdomiro? Aqui, ó! Aqui, ó! É o banheiro! Ah, banheiro? É o banheirinho! Tem banheiro aqui? Tem! Quer dizer, tá em construção, né? Ah, não dá pra usar ainda? Não, ainda não! Tá em construção, né? Ah! Eu já pensei que não ia ter que ir no outro lá! Não! Ainda não! Se você quiser um banheiro, não tem problema nenhum, não! Tem o vizinho meu aqui, ele fornece um banheiro pra gente! Pelo menos por enquanto, né? Legal, legal! Mas eu já tô fazendo o meu! Nossa, quer dizer! E aquele ali? Ah, você tá fazendo o esgoto ali, aquela coisa? É! Tô fazendo ali um preparo ali pra fazer a descarga do banheiro! Tá legal! Jóia! E dentro da casa, tem mudança também? Não! Aqui não mudou quase que nada, viu Chico? Não! Dentro não, aqui eu não mudei muita coisa não! Você não fez a janela ainda? Não! A janela eu vou ter que abrir aqui, ainda não deu tempo, né? Vou ter que abrir pra dar uma ventilada melhor, né? Uma clareada, ventilada, né? Na hora que chegar o calor, né cara? É! Na hora que chegar o calor, o negócio pega, né? Tá ficando bom! Ali eu já plantei cana! Ah, já plantou? É! Vamos lá ver, vamos lá ver! Quer lá ver? Vamos lá! Essa aqui é a cana riscada que fala, né? Aham! E o que você vai fazer com a cana? Tomar o caldo e chupar ela? Ah! Essa cana é uma delícia, Chico! É? É! Pra chupar ela? Pra chupar! Ela é molinha e tosse igual melado! Aham! É! A cana rosa que fala! Cana rosa! Cana caiana! Pra plantar cana, você planta ela de pé? É! Eu planto ela de pé! Aham! Porque daí ela já nasce retinha, né? Sei, sei! Não é porque tem pessoas que às vezes planta cana, por exemplo, esses grandes plantadores de cana, eles plantam ela deitada, porque não dá tempo de você pegar ela e botar os toquinhos! É! Então eu plantaria deitada, igual bambu também! Eu faria! Aí ela nasce, ela sobe deitada e quebra com facilidade, qualquer um vento quebra ela! Você acha que é isso, né? E ela retinha, o vento corta ela, entendeu? Aham! Aí ela não deita! Legal! É! Gente, mas o barraco já tá representando alguma coisa, viu? Tá finitinho, não tá? Tá! Essa cerquinha de pallet, né? É! É pallet isso, né? É! É pallet, é! Legal! E aqui eu vou fechar ela, toda de bambu, vou colocar três bambus e vou tecer! Ah! Se ela fazer igual o Mineiro fez lá! É! É! Igual o Mineiro fez lá! Eu quero conversar com esse Mineiro depois! Parece que ele é caprichoso, né? Ele é de boa pra caramba! Legal! Gostei! Gostei da cerquinha dele! É! Ele é muito caprichoso, cara! Legal! É! Vamos lá ver o que a patroa vai fazer pro almoço? Vamos! Tá na hora do almoço, tá com fome já! Você tá brincando, Valdomiro! Tá com fome! É quase cedo, ué! Jura que você tá com fome? Eu tô com fome, né? São 10 horas da manhã, rapaz! Ainda mais saber que vai passar um bom peixe gostoso aqui! Eu já tô com o estômago nas costas, né? Nossa, o seu estômago já vive nas costas! A Alessandrina vai ter que dar de comer o seu homem antes da gente fazer a receita, porque senão ele diz que não trabalha! O que nós vamos fazer hoje, Alessandrina? Hoje a gente vai fazer escondidinho de peixe com batata doce e queijo! Uhum! Nossa! O que você aprendeu? Eu aprendi! Gazeta! O que você pensava que era cultura? Não, é gazeta! Então a Alessandrina também é gazeta! Eu também sou gazeta! E essa aguinha você trouxe lá da cidade? Essa água eu trouxe lá da cidade! E a daqui é boa? A daqui é boa também! Tem uma biquinha aqui embaixo! Então, mas não é melhor pegar daqui? Porque daqui não tem cloro, não tem nada, né? Não tem porcaria! É! É Chico, mas nem toda vez que a gente vai lá... É fila? É fila, cara! Ah, tem fila! Porque é uma bica aqui e outra lá! Lá na frente, lá! Bem lá na frente! Então é melhor já trazer, né? É peritinho aqui! Mas eu acho melhor trazer de cago, né? Eu vou pôr essa água pra ir lá e ferver! Então vamos lá! Vamos lá começar a fazer! Quando você acha que eu vou dormir? Depois eu libero o chip pra você aí! Dou um abraço e libero o chip! Será que esse fogo vai cozinhar hoje com esse calor, com esse frio que tá fazendo? Vai! Bote a tampa então! É! Tá bem mais rápido! Mas você já vai botar as batatas aí não? Não! Daqui a pouco! Não! Isso aí vai começar! Dá tempo! Tá bom! Tá bom! Sim senhora! Aí eu vou... Eu vou pôr as batatas aqui pra... Porque tem que passar água nas batatas! Olha! Nossa que batata bonita! Nós conseguimos a roxa, Valdemir! Olha! Melhor ainda! Olha! Ela é mais forte! Quanto a gente pagou? 50 reais na batata, né? Chico, eu vou pôr lá! Põe lá! É! Nem precisava! Ah! Elas tão muito limpinhas! Hummm! 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 Muito bem, Alexandre! Hummm! Agora eu vou pôr as batatas aqui! Olha, Alexandre, vamos explicar! Essa receita você aprendeu com batata roxa, né? Com batata roxa! É! Que é raro de encontrar, né? É! Mas pode fazer com a batata branca, que até o moço que fez... Ele falou isso também! É! Ele falou que pode ser com qualquer outra batata! É que a batata roxa ela vai ficar mais bonita! Fica mais bonito, né? É! É! Mas pode fazer com qualquer batata! Alexandre, você vai botar tudo? Não, né? Eu vou pôr um bocado aqui! O que couber! O que couber! Detalhe! A Alexandre está botando a batata com a casca! É! Com a casca! Muito bem, Alexandre! Senão você vai ficar uma hora só pra... Não! Descascar a batata! Essa é toda ela? Essa é toda! Não! Ainda tem! Eu acho que não vai lá! Alexandre, primeiro palpite do dia! Essa batata você pode plantar aqui, viu? É! Se eu fosse você! Porque ela é rara! É? Então eu vou plantar! Planta aí! Vou plantar! Vou dar um pouco ali pro Mineiro! Coloca na água! Coloca na água e espera ela brotar! Ah, é? É! Se colocar numa vazia com água ela brota rápido? Não! Você bota num copo com água e deixa ela brotar que você tira um monte de rama! Tá bom! Mas deixa ela pra fora! Deixa assim! Só um pedacinho dentro de água! Ah tá! Essa eu não sabia, viu? Entendeu? Por isso que eu gosto dos palpites do dia! Tem hora que dá certo! Você tem que começar a plantar aqui, né? Não! Já? É! Não! Eu sei! É! Mas plantar as comidas! Não! Mas tem que começar mesmo! Legal! A maioria das pessoas já tem horta aqui! Bom, vamos começar a receita então, Alexandrina? Depois a gente visita os vizinhos, né? Tá bom, é! Escuta! Tem que falar com as pessoas que peixe que é esse aí! Que peixe que é esse aqui mesmo? Ele falou! Melusa! Melusa! Então você pediu um peixe mais firme, né? É! Porque o outro ia desmanchar, né? O que você vai fazer com a Melusa? Vai picar em pedacinho? Eu vou picar em quadrinhos, é! E vai fritar? Dá uma fritada nele! Vai fritar no azeite, não? É! No azeite! Primeiro frita a cebola, depois que põe ele! Entendi! Assim, ó! Por isso que você pediu pra eu trazer azeite? É! Ah, legal! É que o meu acabou! Olha aqui, tá vendo como que é? A Alexandrina tá chique, tá usando azeite agora, né? É, Alexandrina, sim! Uau! Não se iludam pelo lugar que ela mora! É! Porque ela continua chique, né? Continua chique! E qual que são os ingredientes, Alexandrina? Os ingredientes são quinto, cebolinha, molho de tomate e o tomate que eu vou colocar de quadrinhos também pra pôr... E vai tempero baiano, essas coisas? Vai tempero baiano, vai! Sal com alho... Vai urucum ou não vai não, né? Urucum não! Não! Pimenta do reino, nada disso! Beleza! Então tá simples isso! É simples! Então, você tá cozinhando ali a batata, né? A batata! Eu tô cozinhando a batata ali! É! A batata doce! Depois que você cozinhar, você vai amassar isso? Eu vou amassar, é! Aham! Com casca e tudo! Com casca e tudo! Beleza! E a Alexandrina esqueceu de uma coisa, né? O que que a Alexandrina esqueceu? Esqueceu leite! Faz sem leite! Eu acho que isso aí não precisa de leite não! É! Isso eu vou fazer! Aqui, o que cabia aí, eu acho que talvez seria uma manteiga, sabia? Era! E eu esqueci também! Tinha manteiga? Tinha! Na receita? Eu esqueci! A Alexandrina! Sabe o que tu faz? Gasta esse azeite inteiro aí! É! Joga bastante azeite! Mas aqui deve vender manteiga! Manteiga de verdade? Não! De verdade? Duvido! De verdade não! Vamos ver se a gente acha então? Só se você ir lá, mas o Valdomiro lá na frente! É? Ali naquele morro! Tem uma venda lá? Tem! Tem venda lá! Uhum! O Valdomiro! Vamos lá ver se ele compra! Eu tô querendo sair lá, mas tudo bem, porque senão você vai... Você vai fazendo as coisas e eu perco! Eu preciso tomar um remédio na minha cabeça, mas teve uma pessoa que falou assim, que disse que é melhor esse remédio até hoje! Era eu! Caramba! Era eu! Alexandre, você precisa me cobrar, que eu também tô broco! Olha aí! Coleção de gente! Coleção de broco! Eu queria ficar perto de vocês e pegar! É! É! Mas eu não era assim antes de conhecer a Alexandrina! Quem Deus pode! Eu fui ficando! É! É! Que gosto! Já cortei o peixe todo! Todo? Mas tem mais um aqui, Alexandre! Ah é! Olha! Tá querendo! Você tá querendo rupiar o peixe! Aff! Maria Alexandrina! Olha! Tem mais um! Você tava guardando pro Zulu o peixe? Capaz! Acho que eu tava guardando! Ai! Você viu umas florzinhas amarelas que tem ali fora? Eu vi menino! Tão lindas aquelas florzinhas! Olha aqui Chica! Agora não falta mais não! Agora já cortei todo o peixe! Agora a cebola! Agora a cebola! Vai uma só pra tudo isso? Não! É mais! É mais né? É mais! Eu vou pôr uma água aqui numa vasilha pra eu lavar ela! Alexandre, o palpiteiro vai dar palpite! Ah! Você vai separar o lixo orgânico do reciclado ali, né? Do plástico! Não vai não? É! Por favor! De começar a fazer um composto aqui também, né? É! Mas é que... Não tem mais não! Nem venha! Eu separo, Chico! Por favor! Você tem que dar o exemplo, Alexandre! É verdade! Porque todo mundo te assiste e te admira, você tem que dar o exemplo! Tem que separar mesmo! Cebola lavada! Cebola lavada! Aqui ó! Vai duas então! Duas! Legal! É porque foi um quilo e meio de peixe que a gente comprou, né? É! É né? Foi! Foi! Foi tudo na base do quadrinho! Olha! Ele comprou tomate cheio! Eu? Só tinha esse? Hahaha! Mas eu acho que é legal esse tomate! Eu gosto desse tomate! Esse tomate é! Ele é mais forte, né? Aham! Aoi que gosta muito desse tomate! Eu gosto mais também! Eu acho que é o italiano esse, né? Eu acho que é! O que deveria ser manteiga, né? Não acho! Não acho! Eu não sabia que não ia achar manteiga! Aqui você não acha! É! De jeito nenhum! Tá certo! Eu tô pensando em trazer uma geladeira pra cá! Mas eu tô com medo de queimar com essa luzinha! É! Eu acho que o motor não gosta de variação não! Não, né? Não! Não gosta! O que é que eu faço? Espera ter a luz certa! Vou fazer uma geladeira de barro! Hahaha! É! Com água, né? Hahaha! Come coisa que não vai na geladeira, filha! É! Aí você come mais fresco! Porque quem tem geladeira come coisa mais velha, né? É, né? É! Sempre assim! Isso é! Isso é mesmo! Ah! Tá fervendo já! É pra esmagar! Não! Não! É pra cozinhar demais! Ah! Não! Não! Escuta! Você vai fritar no azeite? No azeite, é! Tá! E a manteiga? Quer dizer... A manteiga é pro purê! É pro purê! É pro purê! Você vai misturar depois! É! Vou misturar depois! É! Luciana, não economize azeite! Não! Eu não vou economizar não! Mas também não pode ser muito! Porque senão vai ficar muito... É! Muito gordo! É! Mas isso vai no forno, não vai? Vai! Quando eu... Olha! Agora eu vou pôr a cebola, ó! Tu nem vai deixar ele esquentar a panela? Não! Não precisa! Tá filmando, Chico? Tô filmando! Eu falo pro Valdunir! Eu vi! Tá filmando, Valdunir? Ficou ótimo! A mulher disse... Nossa, Alexandrina! Que da hora vocês filmando também! Ficou muito legal! Vocês pegaram o jeito! Bom, isso aqui vai dar uma morenada, né? Cebola? Vai dar uma morenada! Com muita boa vontade! Com muita boa vontade! Com esse fogo aí! Eu vou fazer logo aqui! É um fogão de lenha! Eu acho também que o fogão de lenha ia ser perfeito aqui! Nossa! E aí você vai fazer aquela cozinha de pau-pique? Então eu quero fazer aquela cozinha de pau-pique! E é o teu sonho e o meu sonho de filmar essa cozinha! E eu e o meu sonho de fazer essa cozinha de pau-pique! Olha! Até a decoração da sua parede combinou com o prato de hoje, Alexandrina! É mesmo! É peixe, né? É peixe! É peixe! Que da hora, viu? Seu batata tem um cheiro bom, né? Uhum! Bom, sal com alho! Sal com alho e um pouquinho de coentro que já tem aqui dentro! Já tem dentro do tempero! Que não vai nem fazer diferença porque o tanto de coentro que você vai botar ali, né? O tanto de coentro que eu vou colocar é porque peixe é muito... Pé de coentro, né? Pé de coentro, é! É de coentro, é! Dali que a Alexandrina tem vários pés de coentro! Nossa, vários! É! Nossa, ficou lindo, Alexandrina! Ficou? Ficou! Mas eu sou linda! É! Olha aqui, ó! Olha lá! As cores! Nossa! E o peixe ali, ó! O peixe ali, é! Ficou lindo! Oh, meu Deus, o peixe! É o Zé! Acho que é o Zé! O quê? É o Zé! É o Zé! Valdemiro, não dá pra medo esse fio aqui assim, não? Não tá na energia? Legal! Você conta o seu trabalho aqui desde que merece comigo! O que você vai fazer, né, Valdemiro? O que você vai fazer, né? Eu vou tirar ela fora! Tá! A florescente é ruim, né? Não! Ela não tá funcionando direito mesmo, não? Ô, Zé! A Alexandrina tá querendo trazer geladeira aqui, eu falei pra ela que eu acho que é arriscado por causa do motor, varia muito a tensão! Mas tem dia que funciona, tem dia que não funciona! Então, mas não é ruim pra geladeira ficar subindo e descendo lá? Não! Não, todo mundo tem aí e nunca pifou! Ah, não pifa não? Aí, Alexandrino, então dá! Eu falei besteira lá! Só que tem dia que funciona, tem dia que não funciona! É, tem dia que a comida estraga e tem dia que não, né? É! Então, tem esse pequeno detalhe, né? É, tem esse detalhe, é! Mas essa que não estraga a comida, não! É! O tempo frio não estraga, é difícil estragar a comida, né? Pois é! É só não colocar na geladeira? É só não colocar na geladeira! É difícil estragar a comida! É, é! Eu não vou estocar a comida, é que... É, vai! Só pra congelar! É, só pra dizer que tem, então! Vou desocupar esse negócio aqui, porque eu quero... Não, só pra usar naquela hora mesmo! Naquela hora! É! Depois eu levo um bolo só dela! Ah, é o gelo pra caipirinha do Valdomiro! Que caipirinha é? Cadê a caipirinha? Eu dou a caipirinha! Direto da roça, a caipirinha! Tem não! Não tem? Deus que livre! Não quero saber de caipirinha aqui não! Seria a nossa! A gente não acertou. Ai queira! Há três caras de caras de caras do Diabo. É só perder! Ai queira! Ai queira! É, ai queira! Vão chica! É, ai queira. Ah, foi queira! Estou vendo? Estou filmando. Está. Está filmando bem? Está. Fala, Chico. Estou gostando, viu? O cara está cuidando do terreno dele. Tem que cuidar, Chico. Pode deixar. Cuidar para o futuro. Já amassou as batatas. Cadê a manteiga? Agora vou pôr. Manteiga pode dizer, né? É. Deixou para comprar aqui, né? Vai colocar essa manteiga. Vai ter que usar essa mesma. Não tem problema. Tu vai botar sal aí, não? Não. Aí não põe sal. Não. Porque eu vou pôr a manteiga. Já puse a manteiga. A margarina, Alexandrina. A margarina. Fá direito. Não engana o povo. Esse Chico. E aí vai só esse negócio? Só. Essa graxa. Oh, Chico. Batata doce roxa com graxa. Ai, não é nada, gente. É margarina. Margarina. É margarina. Se tivesse leite. Mas eu esqueci do leite. Aí você nem sabe que eu tô achando que vai dar uma travessa só. Não, não vai. Será? Ah, não. Dá duas. Não, dá duas. Dá duas esse peixe aqui. Mas talvez você vai ter que botar uma água aí, senão você não vai conseguir espalhar isso, né? É, mas não é que é muito duro também. A gente podia ter pedido pro Valdomiro comprar leite lá quando ele foi na venda. É, mas é que eu esqueci. Esqueci de... Tem que fazer lista, gente. Hã? Vocês tem que fazer lista? Mas com a Alexandrina, sim. Sempre foi. Hummm. Tem dia eu saí duas vezes pra ir pro supermercado comprar as coisas. Menino, tá mais gostosa. Já tá boa? É lógico, botou gordura, né? Ficou muito gostoso. Tudo que põe manteiga e leite condensado já melhora na hora. Tu vai pôr uma aguinha aí, não? Não. Tu acha que não? Queria não. Mas como é que tu vai espalhar isso em cima do peixe, Alexandrina? Espalha? O moço espalhou? Sim, mas ele botou leite aí. Ficou mais mole? Não. Ele espalhou. Ficou um pouco duro, ele espalhou. É? É. Eu quero ver como você vai fazer essa arte aí. Não dá pra pôr água, mãe? Ai, não pode. Mas leite e água é só pra ficar mais mole. Ou senão coloca mais margarina. É, eu vou pôr mais margarina. Não é que eu queira, né, mãe? Só tô vendo que o negócio aí tá muito duro. Loi, passa água nessas coisas aí pra mim, por favor. Nas travessas? É. Como? Ali tem água. Ali você põe água. Você não vai lavar louça em coisa, não. Não, mas não é lavar, é só passar água. Loi, não esqueça que você já morou na Bahia, né? Ai, não, mas faz tanto tempo isso. Já morou na Bahia. Já desaprendi. Eu não desaprendi nada, Loi. Loi, quem sabe você vai ter que morar aqui, então vai treinando. Olha que o marido dela tem um barra... O ex. Põe bem o ex. Põe bem o ex. O ex dela tem um barraca ali, viu? Põe bem o ex grande aí. Tá bom, eu acho que tá bom. Porque quanto mais consiga, mais ele vai ficar. Como? Assim. Olha, vamos ver. Agora vamos botar... Vamos tirar isso aqui. Eu pensei por isso que ia lavar isso aqui. Deixa eu entender, né? Essa água aqui a gente lavou tudo à mão, você vai botar mais? Não, filho. Aqui tem água aqui. Límpia. O condomiro, ó. O seco. Opa! Congestionamento no barraco. No barraco. Deixa eu tirar isso aqui também. Falta de batata de... Isso aqui é um saco? Não joga esse saco fora não, porque se ela for muito dura eu vou fazer uma ideia aqui. Ah, já entendi. É uma boa mesmo. Aonde que ela lava? Valdomiro, já tem resto de cozinha pra botar no composto. Cadê o composto seu? Ó, ó. Tá ali embaixo? Vou jogar no esterco lá. Legal. Isso lá é no esterco. Mas o esterco tá quase bom de usar. Aí você vai botar aquele negócio e vai demorar, não vai não? Não, você derrete facinho. Derrete, né? É. As caras batatas derretem no meio do esterco lá. Derrete no meio do esterco. É, ó. Vai, trabalha um pouquinho aí pra eu ver. Ela se mistura, né? Já vai, Alexandrina. Tô filmando seu marido trabalhando um pouco. Ai, eu não sei como que lava isso aqui. Tô fazendo uma plataforma aqui pro meu helicóptero descer aqui, entendeu? Ah, é? É. Me convida que eu vou inaugurar o que eu quero vir aqui, tá? É. Primeiro eu vou, eu quero estar presente. Tá. Falou. Deixa eu filmar o Alexandrina que eu tô sentindo minha falta lá. Fala, Alexandrina. Vai. Me dê aqui o... Passa um azeitinho. Besunta com azeite. É. Vou passar aqui, ó. Que eu esqueci o pincel, viu gente? Sua mão tá limpa, Alexandrina? Minha mão está limpa, gente. Eu lavei minhas mãos. Eu não vi você lavando. Se eu lavei lá fora. Você lavou com água com sabão? Eu lavei. Hummm. Não minta a gente ali, né? Não. Olha lá, Kiko, ó. Olha. Que cor, hein, gente? Essa comida vale só pela cor, já. Maravilhosa. Olha só, gente. Que isso. Menina, não é que... Eu digo, mas será que essa batata é roxa mesmo? Você não acreditava, né? Eu não. Eu não acredito. Você conhecia a batata roxa, Loi? Eu acho que roxa era aquela roxa por fora só, né? É. Então... Na Bahia que a gente comia, né? Não é muito comum essa batata, não. É, roxa por fora, então é isso que eu tô falando pra ele. Eu não conhecia essa batata, não. Eu já conhecia, eu já plantei dela até. É? Ela é mais chata pra dar. Ela dá pouco. Por isso que ela dá pequena, você viu, né? Ah, é? Ela não dá grandona igual a outra. Nossa. E ela é mais sensível também. Ah, é? É. A rama dela não enrama tanto igual as outras. Nossa. A Alexandrina, isso vai ficar interessante. Vai. Eu tô falando... Nossa. Interessante vai ficar aquele macarrão que eu vou fazer. Eu tenho que ver onde é que eu vou achar aquele macarrão. Mas ela nem terminou a receita, ela já tá... Pensando na outra. A Alexandrina é movida a receita. Tá, mamãe. Diz que ela tá fit, né? Eu vi o combustível da Alexandrina por esgatar fitness. Como? Eu lavei, tá Chico? Sim. Vamos ver agora. Quero ver agora que eu quero ver se você vai conseguir cobrir com esse... Eu consigo. Fica esse troço duro aí. Oh! Foi difícil... Você pensa que não foi difícil pro homem conseguir... Foi difícil pra ele também? Foi. Foi, filho. Foi difícil. Aqui, ó. Você vai pôr no bolinho aqui assim. Aqui, aqui. Depois um. Depois espalha devagar. Mãe, põe bastante. Não, não pode ser bastante. Acho que fica mais fácil pra você espalhar se tiver bastante. Porque a chance dele ficar pegando o recheio vai ser melhor. Cabele, pare de dar palpite. Ó, Domino. Fica quietinho pra gostar de você. A turma tudo tá aprendendo comigo da palpite na comida Alexandrina. Ó, mãe. Tá vendo? Põe bastante. Na hora que a senhora virar, ele não vai pegar oxi. Pera aí. Oxi, cabelha. Fica quieto. Posso dar o meu? Nem falei nada agora. Fica quietinho, só observando. É o Loro Ricardo que tá falando aí. Vai, mãe. Põe mais. Pera aí, pera aí. Fica quietinho. Não, porque tem que deixar pra outra, Lóia. Por que vocês vão fazer duas? Porque tem... Aqui o loteamento é grande, o assentamento. Ah, tá. Mas... Entendeu? E você vai levar na marmita. O Chico Abelho vai levar na marmita. Ó, eu já tô falando. É. Tem que ter bastante. Eu tô achando que vocês estão preocupados em fazer pra filmar. Não. Estão preocupados em fazer pra fazer marmita. Não, mas a gente... Não é só a nossa diversão. Não é só filmar. É. A gente come, a gente dá. A gente leva. A gente dá. É por isso que Deus tá ajudando a gente. A gente comer, a gente dá. É isso aí. Oxi. Ô, Lóia. Por isso que Deus tá sendo bom com nós. Porque nós sabe dividir. É isso aí. Entendeu? Entendi. Alexandrina... Já foi criada assim, dividindo. A Dona Senhora dividia tudo, cara. É. É. A Dona Senhora é rica, né? Não, mas eu também sou. Mas a gente é rico também, Lóia. Pelo amor de Deus. Rico de saúde. Quanto mais eu dou, mais Deus tá vendo. Olha. De disposição. Não, não deixe a Alexandrina sem porque ela tem o coração dela maravilhoso. Mas pra dar não precisa ser rico. Ela tem o coração valente. Ela tem o coração valente. É, o coração é valente. Ela tem o coração valente. Ai vocês. Olha, eu acho que pra dar, você não precisa ser rico. Pra dar, basta você ter. Né? É. É. E na minha casa não falta, graças a Deus. É isso aí. Nunca faltou, nem vai faltar. Agora aqui... É, posso dar um propício, Alexandrina? Acenda o forno. Não, não precisa, peraí. Ainda falta uma etapa aqui. É, posso dar uma etapa aqui. É. É, por isso que eu tô falando. Deixa eu... Deixa eu... Ainda falta? Deixa eu pôr o molho aqui pra ir... Ah, tem molho? Tem molho. Gente, tem um molho de tomate que vai por cima? Tem tomate, sim. O pior, Alexandrina, é que eu trouxe um molho de cada nome, né? Ah, e depois por cima vai o... Vai o molho. O vermelho? É. Ah, eu pensei que agora ia o molho e depois o vermelho. Não. Mas é que é assim a receita. Vocês ficam quietos? Porque a receita é assim. Você pode fazer do seu jeito. É. Não tem problema. Mas a gente quer dar palpite. Palpite pode dar. Nossa senhora, o povo vai dizer assim. Você não é obrigado a fazer. Alexandrina, como que vocês aguentaram a sua filha e o Chico abelha? É porque você gosta da gente. Vamos achar nos comentários. A filha da Alexandrina é muito chata. Falou, meu bem, você não viu nada. Falou mal do barraco, falou mal da comida. Não, não falei mal do barraco, não. Falou que você não moraria, né? Não. Falei que eu não quero um dia precisar morar aqui. É, mesma coisa de falar mal, né? Alexandrina, você podia morar com as suas filhas ao invés de vir pra cá. Deus que me liga, meu. Aí é que eu não queria mesmo. Ela falar isso mal. Aí é que eu não queria mesmo. Aí que não, né? Não quero morar com filha não. Deus que me liga. Quero não. Eu quero ser dona do meu nariz. Eu quero ter a minha vida própria. Muito bem, Alexandrina, assim que se fala. Não, morar com filha não. Não quero nada. Não é que o dia que você for em casa não, eu vou abrir o portão. É por ela? Não, mas não vai morar lá. Não vou morar. Eu vou vir. Eu vou lá e já venho rapidinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Caprichosa. É. Tá aparecendo, Alexandrina? Tá, Chico. Tá filmando? Tô filmando. Gente, esse negócio tá com uma cara maravilhosa. Ah, fala. Muito bonito. E nós vamos... Comer. Comer. Não, não bate. Não bate. Nossa, que chique, Amir, Alexandrina. Tá chique, Chico? É um... É um show de sabores. Tem uma hora que você mastiga o coentro. Tem uma hora que você mastiga a batata doce. Tem uma hora que você sente o queijo. Aham. Outra hora o tomate. Nossa. Muito bom. Que sacoche que combina aqui, Alexandrina? Aham. Tá prefeito, tá maravilhoso. Aham. Um leite de coco dava também. Ah, tá. Assim. Aham, sei. Olha, Alexandrina. Aham. Nota... Dez. Ei. Bom mesmo, né? Aham. Perfeito. Eu, é isso. E combinou com arroz, viu? Combinou com arroz, foi? Você tem razão, né? Ah... Tá vendo? Ah... Olha bem, Alexandrina. Obrigada, Chico. Eu quero ver você comendo. Aham. Deixa eu ver. Deixa eu falar ali. Põe lá pra você. E aí, Alexandrina? Tá com o mesmo gosto da televisão? Não. Da televisão eu não comi, não. Mas que se tá uma delícia, tá. Tá bom, tá? Uhum. Hum. Hum. Gente, eu esqueci de falar. Tá uma delícia. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Tá uma delícia, ué. Hum. Aqui é o requeijão. Hum. Ô Lai, vai comer não? Ué, tô esperando. Esperando o quê? Vê se pode, né Lai? Não, se sirva aqui, venha lá. Espera. Murilo, não? Já liberou, já. Hum. Tá bom, né? Delícia. Aí. Pronto. Prontinho, tudo belezinha? Pronto. Tudo belezinha? Pessoal, depois de um maravilhoso escondidinho de peixe, que é um prato dois em um, porque você come o prato salgado e a sobremesa junto, que é com batata doce, né? Tanto que a gente não comeu nem com sobremesa hoje, né? Não, ele não precisa sobremesa. Não precisa, a gente nunca come mesmo. Então, gente, aí eu quero conversar uns assuntos com vocês, que vocês estão vendo que o Valdomiro... Opa, tá chegando? Tá, tá chegando. Aí, Valdomiro, vem aqui, vem aqui. Você vai ter que ficar abaixadinho aqui, senão você arruma um tijolo pra você sentar, filho. Tenho certeza que você não escura, que os meus queridos vão ver. Vai, vai. Você tava tomando a pinguinha, tá? Tá. Não, ele foi soltar a língua, Alexandrina. Soltar a língua. Solta a língua. Pode chegar até mais pertinho. Aqui não, tá bom? Tá bom aqui, é. Legal. Então, gente, eu acabei de falar da comida que a gente comeu, mas agora eu quero falar dos vídeos que o Valdomiro tá começando a filmar, né? Eu, da minha parte, tô achando maravilhoso, porque os dois estão... O Valdomiro tá filmando super bem, a Alexandrina tá se relacionando com o Valdomiro. Ela nem olhava muito pra câmera, nem pro Valdomiro, né? Mas agora a química tá acontecendo, né? E eles tão super felizes que eles tão no coração valente. Então, a minha proposta, eu não falei nada pra eles ainda, né? Mas a minha proposta é assim, que com o tempo eles tenham o canal deles, né? Eu não sei como isso vai acontecer, né? Não tenha medo, Alexandrina. Se segura nas bases aí. Eu não vou abandonar você. Tá. É o seguinte, eu acho que é importante, porque daí eles vão poder ganhar o dinheiro deles, vocês vão ter uma renda maior, né? Se vocês tiverem o canal de vocês. Só que vai precisar de alguém pra fazer o que que eu faço hoje, né? É. Vamos ver, porque eu acho que o negócio já tá andando. A primeira coisa que era mais importante, eu acho que era filmar, eles já tão fazendo super bem. Agora tem que achar essa pessoa pra editar. Enquanto não acontece, eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Tá? Legal. O que que você achou da ideia, Alexandrina? Fala. De que? Disse o que eu propus agora. Oh! Que ficasse o Chico? Não, não é assim. Ela acabou de comer, o processo tá descendo na garganta. Tá descendo na garganta. Ela tá remoendo a vitamina pro cérebro. Não, eu tô meditando aqui já na minha cabeça, assim. Diga. Mas você vai sumir, Chico? Não. Não. A mãe dele já tá na Itália. Agora eu sumi. Tá na Itália? Agora eu voltei. Tá na Itália, né? Não, tá na Espanha. Quer ir pra Espanha, Chico? Não, não. É o seguinte, gente... Você já tá com medo de ficar óbvio. Deixa eu explicar por quê. Porque eu sou uma pessoa que gosta de inventar, de novidade. Por exemplo, dar a câmera na mão do Waldemir já foi uma coisa diferente. Porque eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa, né? Ah, chegar, vamos fazer receita, como que vai ser a receita? Faz a receita, dá um abraço e tchau, entendeu? Eu preciso de ter desafios novos. Eu preciso de ter toda hora alguma coisa que estimule a minha criatividade, né? Ah... Então é isso, né? Então eu tenho que sempre estar procurando. Ah, tá. Então eu acho que... Tem que ter com muito serviço, né? Chico é passarinho solto. É, Isaia, é isso aí. Ou seja... Eu gosto de ter liberdade. É. Se a gente reinventasse toda hora também pode ser, né? É um negócio assim. Você quer deixar uma pessoa assim na base inicial de quando você começou. Também. Eu gosto disso, sabe? Das pessoas voarem sozinhas, sabe? Porque daí vai mexer com coisas em vocês que vai abrir portas, sabe? Se a gente ficar repetindo sempre igual, parece que a vida não anda, sabe? Ou mexer um pouquinho pra ver o que acontece, entendeu? Essa é a mexida, né? É. Já tá filmando e tal e eu já tô propondo uma coisa nova. Ah, tá. Eu não sei o que vai dar. Lançamos para o universo a ideia, vamos ver o que vai dar. É. Entendeu? E eu acho que vocês vão ter uma renda maior se vocês fizerem o canal de vocês. Ah, tá bom. Certo? Porque você já tem muitos seguidores. A grande parte do que tá no canal já vai pra vocês também. Eu acho que vai ser uma boa, gente. A minha intuição tá pedindo pra fazer isso aí, tá? Ah, tá bom. Tá bem. Tá bem. Se começar a nascer umas asinhas aqui atrás, viu, Valdomílio e Alexandre? Não estranha, é normal. Vocês vão aprender a voar, tá bom? Não, mas eu já sei de onde veio essa asa. Já sabe, né? É da abelha. É o contato com as abelhas. É. Eu não podia passar peluchinho e peguei asa. Já pegou asa. Gente, é isso aí. Tá bom, né? Tá bom? É, tá bom. Então depois vocês vão falando pra mim o que vocês acham dessas ideias. Eu acho que vai aparecer muitas propostas pra gente. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bem. Vamos dar uns abraços? Vamos dar uns abraços. Quer dar o seu primeiro ou o meu primeiro? O meu é... Creuza de Pindamanhagaba e o Davi. Creuza de Pindamanhagaba. Um abraço pra Creuza de Pindamanhagaba, que me ouviu ainda agora de novo. E pro Davi, que eu não posso esquecer do Davi e pra amiga da Creuza. Como eu já falei, nos outros eu já falei na... Pode falar de novo. Ana pra Dolor. Um abraço pra Ana. Um abraço pra Dona Nadia, Lívia. Pra Sônia e pra Larissa. Pra Sônia, pra Larissa. Um abraço pra todos vocês. Ontem de noite me ligou um casal que eu esqueci o nome. Ah. Então o casal que ela esqueceu o nome, sim pra ser abraçada. Eu sei que a esposa dele chama Vera. Um abraço pra Vera e pro seu esposo, Vera. Que eu esqueci o seu nome. Esqueci o nome do esposo dela. E essa é a Alexandrina, gente. Essa é a Alexandrina. Que come e esquece de tudo. Não esquece o que come. Só lembra da comida. E um abraço pro Danilo, pro irmão dele. Pro André, né? Pro André de Tupã, não. André de Tupã. Não vou falar. Um abraço pro André de Tupã. André, a gente não esquece de você. É porque é muita coisa. Perdoe a gente, desculpa. E pro Léo, pra mãezinha dele. Já falei mesmo. Não quero falar. Você quer falar? É? Não, não. Ele quer falar. Deixa ele falar. Bota o microfone. Microfone pra você. Eu vou falar. Uau. Que voz. André, liga pra mim e a gente conversa sobre aquele assunto. Tá bom? Ok? Obrigado. E um abraço pra você. Tchau. Dê assistência para os seus fãs. Claro. Isso aí. Bom, agora os abraços que vocês pediram pro Chico Abelha. Porque a Adriana não está conseguindo anotar. Então o Chico Abelha está anotando. Quando dá, gente. Então eu consigo anotar. Acho que um décimo do que vocês mandam. Vocês me perdoem, tá? Quem não receber abraço vai entrar na filha e vai aparecer outro dia. Desculpa. Bom, Alex de Birigui e Lúcia de Tupã, São Paulo. Um abraço. Eliane, Keila e Tatiane de Conchal, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Severina Gomes de Sertânia, Pernambuco. Um abraço. Família Bustamante Tives de Cochabamba, Bolívia. Um abraço. Cochabamba, Bolívia. Um abraço que é nacional. Dona Sebastiana de Moura e sua filha Antônia de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Um abraço. Rosa Torx de Portugal. Um abraço, Rosa. Um abraço. Legal, mãe. Marise Cunha de Cachoeira, Bahia. Um abraço, minha amiga Marise. Um abraço. Um abraço para Cícero de Santo André. Um abraço. Um abraço. Eric, Bob e todas as turmas de Serrinha na Bahia. Um abraço. Andiara Sampaio de João Pessoa, Paraíba. Um abraço. Um abraço. Vanessa Ícaro de Mato Grosso do Sul mandou um abraço. Eles mandaram um abraço para a gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço para vocês. Primeira vez que alguém manda um abraço para a gente. Não, eles falaram. Fala no ar que a gente está mandando um abraço para vocês. Telma Pereira de Rio Verde de Goiás. Um abraço. Um abraço. Sônia Souza e Sebastião Cassiano de Mogi das Cruzes. Um abraço. O Valdomiro está desligando o celular porque ele sabe que... Agora já era, Valdomiro. Não, não. É que eu queria ver alguma coisa. Ah, você queria ver algum abraço aí? Ah, então tá bom. Professor Leonardo de Cachoeira do Itapevirim. Um abraço. Sônia Souza e Sebastião Cassiano de Mogi das Cruzes. Um abraço. Um abraço. A Giovanna e a Lorena que eu apaguei a cidade de onde vocês são sem querer. Giovanna e Lorena, vocês sabem quem é. Na próxima vez eu repito um abraço. Um abraço. Um abraço. Francisco e Eliana Raffoldo, Baneário Camboriú Santa Catarina. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Murilo de São José dos Campos. Um abraço. Um abraço. Como é que está aqui? O que está fazendo aqui, Murilo? Aí, ó. Clareou. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Murilo. Olha aqui o Murilo aqui, gente. Olha aqui. Dá um abraço. Olha lá. Como é que dá um abraço? Como que é? Assim. Oh! Assim. Oh! Olha aqui o Murilo. Olha, tá grandão ele. Olha o tamanho dele. Grandão. Olha. Todo sonho de terra do coração valente. O Murilo também é do coração valente. Olha, gente. Ele vai morar aqui também. Ele vai morar aqui mais uma volta. Se depender da vontade dele, né? Comprei enquanto ele ainda tem mãe e pai aqui. Davi Barros, de Itapema, São Paulo. Um abraço. Evinha e o esposo Edivane e os filhos Emerson e Eduardo, de Recife e Pernambuco. Um abraço. José Maurício de Pontes, que trabalhava na terapeuta em São José dos Campos e sua esposa Cecília. Um abraço. Vânia de Campo Grande. Um abraço. Severina Gomes, de Sertânia, Pernambuco. Um abraço. A Sônia e a Larissa de novo, lá de Salvador, que nos assistem. Um abraço. Um abraço. Ó, curiosidade. A Sônia pediu pra falar que a Larissa, através dos nossos vídeos, ela ficou sabendo da onde vem o leite. Porque antes de ver os vídeos, ela não sabia da onde que vinha o leite. Ela pensava que vinha da caixinha do supermercado. E assistindo os vídeos, ela descobriu que vem da teta da vaca. Olha só. Uma brasileira? Baiana. Um abraço. Um abraço. Mas mora em cidade grande, só compra leite no supermercado, ela não sabia, entendeu? Ah, tá. A gente escuta essas coisas, eu ficava pensando que é brincadeira, mas aconteceu, é caso real. Obrigado por ter avisado nós, Sônia. Obrigado, Sônia, por ter falado isso pra nós. Luiz Gustavo Pereira, de São João da Boa Vista. Um abraço. Um abraço, não pode ir lá. Marina de Jacareí. Um abraço. Adriana Nogaroto, de São José dos Campos, que arrumou uma muda de coentro baiano pra nós. Aquele coentro que não morre. Depois eu vou arrumar uma muda pra vocês. Um coentro que não acaba. Sei, um abraço. Abraço, Adriana, muito obrigado. Obrigado pelo coentro. Reginaldo Murata, de São Paulo, capital. Um abraço. Edileno Mendonça de Gomes, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Eliane de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um abraço. Esther da Hora de Entroncamento de Jaguacuara, Bahia. Um abraço. Um abraço. E tem um abraço do Valdomiro aqui. Quem que é, Valdomiro? Aqui. Um abraço pro Wagner e pra Patrícia. Um abraço. Wagner, um abraço. E saúde pra você. Deus abençoe a sua saúde, meu filho, viu? Valeu, cara. Um abraço pra Ivani do Vestino. Um abraço. Raizinha de Macapá. 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 Amapá. Nossa, dobrou minha língua, gente. Amapá. Sumiu aqui na tela. Não sabia fazer. Macapá no Amapá. Um abraço pra todo mundo aí no Amapá. Um abraço pra todo mundo no Macapá. Um abraço pra todo mundo no Macapá. E pra todo mundo que eu esqueci. Hum? Hum? O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, peraí. Silêncio. Ela vai ler. Eu acho que acabou a bateria. É que eu comi demais. Coisa quando nunca comeu. Gente, obrigado. Um abraço pra Adriana. Um abraço pra Adriana. Olá, Adriana. Adriana, você tá fazendo falta aqui, ó. Vem aqui, dá sua energia, vem tocar violão. Ó, Valdomiro. Vem tocar violão aqui no Coração Valente. Faz um pedido especial pra você. Volta pra cá, rapaz. Dá alegria pra gente, tem aquele violão seu. É, Adriana. Volta pra nós, Adriana querida. Você faz falta na nossa vida. Vem dar pra nós, Adriana querida. Volta pra nós. Não fuja não. Não fuja não. Volta pra nós. Um abraço pra todo mundo que eu esqueci. Um abraço. Um abraço. Legal. Agora peraí que eu vou mostrar o cartão. O cartão, ó. Tem o cartão direto da Bahia, ó. Cadê? No ponto dele. Ai, Chico. Você tá vendo eu? Agora tá, né? A nossa amiga Helena mandou o cartão pra Alexandrina, lá da Inglaterra. Olá, Alexandrina. Adoro ver os vídeos. A sua comida é um espetáculo. É verdade, né? É verdade, é. E o Valdomiro, o Zulu e as crianças são o máximo. Eu estou a trabalhar na Inglaterra e vejo os seus vídeos todos os dias. Uh, obrigado. Espero que goste do cartão. Os ingleses abrem, eh, os ingleses adoram os seus jardins e as suas flores. Um grande beijo. Eh, Helena. Olha. Olha. Olha aqui, ó. Olha que cartão lindo. Legal. Olha. Pode agradecer. Ele é o nome dele. É. Obrigado, Helena, por ter mandado esse cartão tão lindo. Olha, muito lindo, Helena. Obrigada por tudo que você manda pra nós. Que Deus te abençoe cada vez mais aonde você estiver. Lá na Inglaterra onde você está. Que Deus te abençoe em seu serviço em cada lugar que você for, Helena. Deus te abençoe a você e a todo mundo da Inglaterra e a todo o Brasil inteiro e a todo mundo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, e a todo mundo do Rio de Janeiro. Ai, ai. Agora vai lá, fio, que eu quero ver. Não, dá um abraço. Dá um abraço. Eu vou falar o mesmo pra ela, é claro. Helena, muito obrigado pelo cartão que você trouxe até a gente aqui, tá? Isso é um símbolo pequeno e ao mesmo tempo muito grande. Pra você não esquecer que a gente faz parte da vida de vocês, do dia a dia da gente, pelo Youtube, que você assiste tanto que você falou. Muito obrigado. A gente vai guardar esse cartão de coração. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Dá. Tchau, Helena. Eu acho que você tirou ela mesmo aqui, gente? Veio. Essa coisa aí é muito louca. É que nem o cara que instalou ela. Eu acho que deve ser isso, viu? É. O cara que ligou ela, eu acho que ele levou um culto na hora aí e pegou... Mandou um beijinho pros fãs. Não, pegou hormônio na minha sal. Falou, Chico. Beijinho pros fãs. É isso aí. Beijo e abraço. Um abraço de manhã, mandou um abraço pra ela. Deus abençoe todos vocês, viu? Muito obrigado. Eu, Alexandre, mando um abraço por ela também. Ela é uma, né? Não sou eu. A Alexandre adora sair dessa câmera. Tá obrigada. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma